Veja agora como é simples excluir uma página no Facebook. Neste vídeo eu vou excluir uma página utilizando o aplicativo do Facebook. Como você pode ver aqui, eu vou utilizar o app. Mas se você quiser também, você pode acessar o navegador, entrar no site do Facebook, logar na sua conta para excluir a página. Também vai funcionar de forma bem parecida. Então vou dar sequência aqui através do aplicativo do Facebook. Então para excluir a sua página, primeiro você deve acessar ela. Como você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em cima, onde está a sua foto do seu perfil. Então você vai clicar aqui em cima nesse cantinho. E você vai mudar para a sua página. Como que você muda para a sua página? Você vai rolar aqui para baixo, vai clicar em ver mais. E vai procurar a opção de páginas, como a gente pode ver aqui. Clica em páginas. E agora vai ser listada todas as páginas que você tem disponível aí no seu Facebook, que você já criou. Como nós podemos ver aqui embaixo, está sendo mostrado as páginas que eu gerencio. Então vou pegar como exemplo, esta página aqui do canal, Tutorial Tech. Vamos lá? Vai aparecer esta mensagem aqui abaixo perguntando se a gente quer mudar para a página. Então você vai clicar aqui em alternar, para alternar da sua conta pessoal para a sua página do Facebook. Agora você vai clicar mais uma vez aqui em cima nessa foto. Agora está mostrando a foto da sua página do Facebook. Você vai clicar nela. E vai rolar aqui para baixo. Agora você vai procurar a opção chamada aqui, configurações e privacidade. Expande esta opção. E agora você vai vir em configurações. Antes essa tela não era exibida dessa forma, mas o aplicativo do Facebook atualizou. E agora aqui dentro desta tela você deve procurar a seguinte opção. Você vai rolar essa tela para baixo, para baixo, para baixo. Vai descendo aí até encontrar a opção chamada aqui, acesso e controle. Fica dentro da opção chamada suas informações. Vem até a opção de acesso e controle. Ele vai te dar a opção de desativação e exclusão da sua página. Você vai clicar para prosseguir. Se você optar por desativar, a sua página ficará oculta no Facebook e ninguém poderá encontrar. Mas você poderá reativar ela quando você quiser. Agora se você deseja de fato excluir, clica aqui em excluir página e continuar. Um detalhe importante, para você conseguir de fato excluir a sua página, você precisa saber a sua senha do Facebook. Se você não lembra da sua senha do Facebook, eu já fiz um vídeo mostrando como saber qual é a sua atual senha configurada aí para o seu Facebook. Vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Para dar continuidade, você vai justificar o porquê você quer excluir a sua página e vai clicar em continuar. Ele te dá algumas opções aqui e você não quer, então clica aqui embaixo no botão azul de continuar. Ele vai te dar mais umas opções aqui para você baixar as suas informações de página no Facebook caso você queira. Se você quiser, é só clicar em baixar informações, se não, basta dar continuidade para a exclusão. Clica aqui em continuar. E como você pode ver, o Facebook vai pedir aí a senha do seu perfil. Se você não lembra, assista o vídeo que eu deixei aqui embaixo na descrição. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva para acompanhar outros vídeos aqui no canal que também vão te ajudar no seu dia a dia sobre tecnologia. Deixa um like e comenta aqui abaixo se eu te ajudei. Até o próximo vídeo e valeu!